Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É realmente uma satisfação imensa receber você aqui. Para quem está chegando agora e não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Cid de Souza. E para quem está aí acompanhando a gente aí também, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí, por estar prestigiando a gente aí. O objetivo desse programa, desse projeto é elevar a consciência das pessoas, fazer as pessoas entenderem que é possível sim ser jovem depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, depois dos 80 e ser saudável até os 100 anos. Bom, eu estou fazendo aqui uns últimos vídeos baseados nesse livro. Corpo sem idade, mente sem fronteira de Deepak Chopra. Se você não conhece Deepak Chopra, vale a pena você pesquisar, conhecer, porque ele é um médico famoso nos Estados Unidos. Ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos. E inclusive é considerado o guru dos artistas de Hollywood. Ele é muito famoso e tal, autor de vários, de dezenas de livros, quase centenas de livros. Realmente ele é muito bom. Ele escreveu uma coisa que eu achei legal e que eu decidi falar isso no vídeo. Ele falou o seguinte, ó. Nós somos vítimas do envelhecimento, da nossa doença e da nossa morte. Essas coisas são parte do cenário, não daquele que a gente vê, que é imune a qualquer forma de mudança. Ele diz, a vida na sua fonte, ela é criação. Quando você entra em contato com a sua inteligência interior, você está entrando em contato com a essência criativa da vida. A forma de pensar antiga, ou seja, o velho paradigma, dizia que o controle da vida era imputado no nosso DNA. Ou seja, uma molécula incrivelmente complexa que revelou que menos de 1% de seus segredos está conhecido pelos geneticistas, mas que 99% ainda não está conhecido. Ele diz, só que isso no velho paradigma, na nova consciência. No novo paradigma, o controle pertence à consciência. No momento que você passa a ter certa consciência, no momento que você começa a entender certas coisas, no momento que você eleva a sua consciência, você passa a ter controle. Aí ele diz, os bilhões de mudanças que ocorrem em nossas células são apenas o cenário passageiro da vida. Por trás de sua máscara está aquele que vê que representa a fonte de um novo fluxo de nova consciência. Aí ele diz o seguinte, as terríveis imagens do processo de envelhecimento associadas às altas taxas de doença, esclerose, entre outros velhos, resultaram em expectativas melancólicas de que acabam se realizando por terem sido formuladas. Envelhecer faz sentido num esquema da natureza, onde todas as coisas se modificam, se debilitam e morrem. Mas faz muito menos sentido em um mundo onde o interminável fluxo da inteligência sempre se renova e está presente à nossa volta. Que visão você deve adotar daqui para frente? Isso é algo que depende de você. E aí ele diz o seguinte, você prefere pensar de que você está morrendo, de que você está envelhecendo depois dos 40? Ou você prefere entender de que o nosso corpo está em constante evolução, em constante mutação a todos os minutos? O fim acontecerá um dia, mas você prefere acreditar que depois dos 40 a sua vida não tem mais sentido, que daí para frente é só sofrimento? Ou você prefere entender, compreender de que é possível sim ser saudável até os 100 anos e até o fim sem doenças, sem muitas doenças, sem muito sofrimento, com alegria, com jovialidade, com vigor de viver de maneira saudável? Qual você prefere pensar? Qual você prefere entender? O que você prefere fazer daqui para frente com a sua vida, com o seu corpo? Se você elevar a sua consciência, se você começar a cuidar do seu corpo de uma forma diferente, você vai perceber que realmente tudo que nós estamos falando aqui não é enganação, não é ilusão. É totalmente possível. É a questão de reformular a nossa consciência, é a questão de reformular as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo. Por que eu digo isso? Por que eu falo isso? Porque no momento que eu entendi isso, minha vida mudou. Com 40 eu achava que eu estava velho, com 65 eu estou me achando jovem, com bastante disposição, com bastante energia, com bastante vitalidade e também com bastante virilidade. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!